Confundas contigo Não deias tanto à goela, que a chadinha tem cuidado, e não deias tanto à goela. Não deias tanto à goela, tu não precisas de carroça, que já andas preso a ela. Já lhe quiseste chamar burro, já lhe quiseste chamar burro, e a cantar a desgarrada. Você burro falta-lhe muito, mas a ti não te falta nada. Que a chadinha está calado, tu nunca irás cantar mais. Que a chadinha está calado, que ninguém gosta de ti, vai sair daqui malhado. Eu faço que não ouvi, tantas ofensas para mim, eu faço que não ouvi. Eu faço que não ouvi, tu é a tua figura, que nunca mais tornas aqui. Paraleiras de soeixo, paralaleiras de soeixo, eu sou de fraca tempera. Eu sou de fraca tempera, é que ele está habituado a montar burras na serra. E agora para o Zé Manel, agora para o Zé Manel, já tem a ideia tola. Por acaso também é dos arcos e vergonhas a gente toda. Casamento é dia de voada, casamento é dia de voada, quem tem ouvidos que escute. Quem tem ouvidos que escute, os quatro não são contra ti, foi a bebida d'onta à noite. A gente não se relaxa, quando vem a ti para um palco, a gente não se relaxa, mas tu meteste dos garrafões, agora não dás uma para a caixa. Se a Manel não relaxa, se a Manel não relaxa, eu só vim para a brincadeira. Eu só vim para a brincadeira, ai a culpa não foi tua, foi do sumo da videira, foi do sumo da videira. Acabou-se a confusão, que toda a gente já sabe, que és um grande borrachão. Aproveito a ocasião, aproveito a ocasião, para a queixadinha falar. Para a queixadinha falar, que eu se te montasse a ti, e a que os pés a rastejarem. Para a ti vão ser educados, São Martinho, São Martinho, e para ti vão ser educados. Vens armado e santinho, não te metas com o diabo. Cada um dado que tem, ele tem fogo no rabo, cada um dado que tem, ele está a falar de mim, não é exemplo para ninguém. Aprecio a tua fronha, oh meu camarada de encosta, aprecio a tua fronha. Aprecio a tua fronha, se eu tivesse o teu passado, até morria de vergonha. A cobra tem peçonha, olha a cobra tem peçonha, oh senhora e senhores. Oh senhora e senhores, tu anda para a minha escola, para amanhã se escante. Então,